Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Chile e Tailândia, estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Gente, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo o que eu disse a vocês, né? Eu vou estar colocando Yellow com Chloe, tá? Na verdade eu vou estar colocando Chloe com ele. Eu vou estar separando, gente, porque eu quero mutações novas na criação, tá? E só está saindo Silvestre, então com o Dali está saindo só Silvestre, tá? Eu não quero só Silvestre, eu quero outras mutações para ter na criação mais filhotes coloridos, tá bom? E é isso, mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, gente. Também me segue lá no Instagram, que eu vou estar deixando passando aqui na tela, tá? E ela é lutindo, né? Eu já havia dito no vídeo no canal aqui, tá? E vai sair lindos filhotes, gente, tá? Chloe é pérola, né? Ela está aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha ela aqui. Né, Chloe? E, gente, calopsita não é igual a Gapornis, que demora para formar casal, que tem que colocar um perto do outro para ficar se olhando, não, tá? Calopsita é muito rápido. E o bom da calopsita também é que elas não ficam brigando, né? Igual os agapornis de briga. Elas só abram o bico e dão umas beliscadas no outro, mas depois se resolve. E com uma semana, gente, eles já começam a cruzar, para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu coloquei Dário com ela, foi muito rápido, gente. Coisa de uma semana. Olha lá, acho que foi até menos. Eles começaram a cruzar. Foi muito rápido. Então, gente, vai ser super fácil, tá? De formar casal, tá? Então, vou estar colocando o clube com ele. E está para chegar, tá? Uma fêmea para Dário, não sei quando. Não vou dizer o dia, porque não é de certeza. Mas está para chegar, tá? Estou vendo aí direitinho. Mas se chegar, se der certo, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês no canal. Mas, enfim, eu vou estar pegando o Chloe agora, tá? E colocando com ele. Pronto, pessoal, coloquei ela aqui. A gente está aqui com ela. Olha a diferença de casal, gente. E não se preocupe, tá, gente? Ele vai chamar um pouquinho. Mas está para chegar a namorada dele. Então, logo, logo ele vai se aquietar, tá? Não tem problema. A opção está muito rápido. Eu não ia fazer essa separação agora, mas... Como eles já são um casal experiente, Dário e Chloe, estão cruzando, estão tendo filhote. Então, estão ficando estressados, tá bom? Então, o ideal é separar eles. Porque senão, quando os filhotes deles estão grandinhos, eles já começam a cruzar novamente. Aí, não é isso que eu quero, tá, gente? Então, o único jeito é separar eles. Então, já que eu queria formar esse casal, então já vou aproveitar e colocar ela aqui. Já está aqui, né? E, ó, vamos ver a reação, né, deles. E aí, Chloe? Gostou, mãe? E ele está aqui, ó. Chamando ela um pouco. Mas está para chegar a namorada dele, porque a gente já viu até as fotos. Vamos ver. Isso vai dar certo, tá? Mas está mais perto do que longe. E olha essa porfolia aqui, como ele é lindo. E também, gente, ele tem a carequinha atrás. Geralmente, essa mutação, a maioria tem essa carequinha atrás, tá? Então, juntando ele com ela, vai nascer filhote sem essa carequinha na cabeça, tá? Não sei se vai nascer pérola, se vai nascer lutina igual ele, não sei. E aí, a gente vai ver, né, como é que vai ser aí ao decorrer dos dias. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado.